Sejam bem-vindos! Uma ótima notícia para quem tem atrasados do INSS a receber São Paulo e Mato Grosso do Sul, que são abrangidos pelo TRF-13, Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Atrasados do INSS de mais de R$ 57.240 serão pagos a partir deste mês de junho. Este valor é para precatórios. Se você quiser ajudar o nosso canal Fênix de Informação, assista este vídeo até o final. Os segurados de São Paulo e Mato Grosso do Sul que processaram o INSS ganharam ações com valores acima de 60 salários mínimos, os chamados precatórios, que tiveram este precatório autorizado pelo juiz entre, vejam bem, 2 de julho de 2018 a 1 de julho de 2019. Vão receber os valores a partir deste mês de junho. Este repasse foi confirmado pelo CJF, que é o Conselho da Justiça Federal, e já foi informado ao TRF-13, Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Como falamos, ele abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, se você que tem atrasados do INSS a receber na região do TRF-13, São Paulo e Mato Grosso do Sul, você pode fazer a pesquisa através do www.trf3.jus.br. Essa pesquisa pode ser feita pelo seu CPF, ou seja, pelo CPF do autor da ação, pode ser feita através do número do processo ou até pelo número de inscrição da OAB do advogado da causa. Então, pessoal, é uma ótima notícia para aqueles que têm direito a receberem estes atrasados. Vejam que os valores são acima de 60 salários mínimos. Os precatórios. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.